E aí pessoal, tudo em Sigma? Hoje, mais algumas dicas sobre o software da Vinci. Dicas de edição. Dicas simples, olha. Primeiro, transição, né? Vamos ver aqui na Biblioteca de Efeitos, Video Transitions, ó. Tem logo de cara aqui, ó. Cross-dissolve. Se você der um Ctrl-click aqui, você pode adicionar os favoritos, tá? Pode deixá-la com uma transição padrão, no caso já está. Se você quiser adicionar uma transição em todos, todo um trecho, ó. Você seleciona todos os clipes, todos os pedaços, e dá um Comand T. Ela vai adicionar a transição padrão em todos os cortes. Ó, pra adicionar fade, é muito fácil também, ó. Você vai, ó. Vamos imaginar que você queira terminar aqui com o fade. É só vir no canto aqui, ó, ó. Aqui no cantinho. Venha com o mouse aqui no cantinho superior, ó. Do clipe selecionado, ó. Você vai pegar esse marcador aqui e mover pra cá, ó. Isso já vai... Vai informar o tamanho do fade. Vai comandar um fade. Se você quiser fazer um corte, você pode... O blade, né? Tecla B, ele vai permitir que você corte esse clip. Porém, se você quiser que eu cortar todas as... Todas as trilhas, seleciona todo mundo, e dá um Comand barra invertida. Ó, Comand barra invertida. Ele vai cortar todo mundo que tá selecionado. Então, hoje a gente aprendeu algumas coisinhas, como colocar transição, como colocar transição em vários cortes, como fazer corte, como cortar, como fazer fade. Várias diquinhas. Vão acompanhando diariamente, nós vamos colocar mais algumas informações pra vocês que pretendem começar a utilizar o DaVinci. Várias diquinhas. A CIDADE NO BRASIL